Começando um novo vídeo aqui, ainda da AgroTeams E estamos aqui, movimento intenso, muita gente Muito bom, próxima praça de alimentação aqui Enquanto isso eu vou aproveitar e vou trazendo mais um pouco pra vocês Décima sétima AgroTeams Com o tema Água e Sustentabilidade da Vida Eu achei um stand aqui bastante interessante Que é de peixes Eu quero estar compartilhando com vocês Aqui em casa da Amazônia Que chão, embaixo da Água É isso aqui, não é coisa linda? Tem um malzinho Mãe, esse aqui é de baixo. 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 Obrigado. Mãe.